Boa tarde, alunos. Sou a professora Alessandra. Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nós vamos continuar falando da ideia de função que o professor Osmar começou a trabalhar com vocês ontem, só que hoje nós vamos para a parte da representação gráfica de uma função. Professores, a habilidade é EF09MA06. E para interagir com vocês no chat hoje, nós temos o professor Jonas. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Hoje, meu nome é Jonas, eu vou estar aqui com vocês hoje para representá-los no chat. colocar o que vocês estão comentando, o que vocês estão dizendo, as perguntas. Então, seja específico nas perguntas, coloque como vocês colocaram em alguns momentos, a dúvida, etc., para a gente poder caminhar nessa aula, não é, Alê? Exatamente. E aquela ideia que é assim, né? Prestar atenção nos pequenos detalhes, até que a gente vai comentar hoje. Por quê? Quando a gente fala de representação gráfica, nós estamos falando da representação no plano e nós temos a ideia do par ordenado, que tem um motivo para ter esse nome, correto? Então, esses detalhes vão fazer toda a diferença para vocês na hora de construir o gráfico. Mas vamos relembrar o que foi a aula de ontem, trazendo até o exemplo que o professor Osmar trabalhou com vocês junto com o professor Jonas, que era aquela ideia da festa junina na caixa, do quanto cobrava pela caixa e o pote, se eu não me engano, era de canji, cavulso, não era isso? Se eu não me engano, era potes a mais, né? Que você podia pedir a mais, né? Exatamente. E dessa forma a gente chegava relacionando as variáveis, que ontem o Osmar e o Jonas conversaram com vocês, a gente chegava na lei de formação, que é a ideia da representação da função. Podendo ela ser na parte do f de x, onde f representa função em relação a x, nós vamos conversar mais sobre isso hoje, ou o y por causa dos eixos, não é isso, Jonas? Essa representação, a gente estava até comentando ontem, né? Então, se nós temos, por exemplo, uma função de x, utiliza-se muito, os matemáticos principalmente, utiliza-se dessa ferramenta f aí entre parênteses x, né? Então, essa forma de escrita, alguns abreviaram, como você bem disse, pelo y. Então, onde você vê f de x e y, digamos que é a mesma coisa? Exatamente. A questão é que o f de x está enfatizando a variável da função. Então, a função em relação a x. O y, que é o resultado, se a gente for pensar assim, o resultado, ele está relacionado à representação desse valor no eixo y, que é a ideia do par ordenado. Para vocês terem uma ideia inicial sobre como montar um gráfico de uma função, nós vamos ver um vídeo, que também, aproveitando que vocês estavam reclamando, que vocês estavam com saudade do Rafael e do Isaac, a gente não conseguiu trazer os dois, mas pelo menos um no vídeo, vocês não verão, mas vocês lembrarão pelo menos da voz dele, correto? Então, esse vídeo sobre representação gráfica de uma função é o pontapé inicial, vamos colocar assim, a contextualização para a gente começar a falar do gráfico ou da representação gráfica de uma função. Presta atenção no vídeo. Olha a banana, olha a banana, R$ 2,00 o quilo, vem aproveitar a promoção. Aluno estudioso não paga, mas também não erva. Bom, essa brincadeira aí, pessoal, fiz para chamar a atenção de vocês com um problema comum, uma situação comum. Acho que todo mundo já foi na feira, aquela barulheira, aquela coisa, o comerciante querendo chamar você para comprar na banca dele, falando que tem o melhor produto, o melhor preço. Então, é isso. A partir desse exercício, eu vou ensinar para vocês o gráfico de uma função do primeiro grau. Vou fazer uma associação com uma função do primeiro grau. Então, vamos pensar comigo, vamos fazer um pouquinho de proporção. Lembra quando eu dava aula para vocês sobre proporcionalidade? Então, vamos pensar comigo. Se uma pessoa levar 1 kg de banana, quanto que ela vai pagar? Bom, se o quilo é R$ 2,00, 1 kg, 1 vezes 2, a pessoa vai pagar R$ 2,00. E se você pegar 2 kg, quanto que ela vai pagar? Então, se 1 kg vale 2, 2 kg vale R$ 4,00. Muito bom, professor. E se ela pegar, por exemplo, 500 gramas, né? 500 gramas de banana, né? 500 gramas, eu posso dizer que é a mesma coisa que 0,5 kg. E aí, se eu multiplicar 0,5 por 2, vai me gerar o quê? R$ 1,00. Muito bom. E aí, professor, o que a gente faz agora com esses valores? Ah, muito boa pergunta. A gente vai agora representar esses valores no gráfico que eu coloquei aqui do lado para vocês. Vou pegar uma outra caneta aqui. Vou pegar a caneta verde. Vamos comigo. 1 kg, né? Então, eu vou associar o quê? Vou associar o eixo X como quilo, certo? E vou associar o eixo Y como o valor a pagar. Muito bom? Então, vamos comigo. 1 kg custa 2. Então, eu vou fazer uma ligação do 1 com o 2. Então, vamos lá. 1 com o 2. Observe que aqui eu tenho, só por curiosidade, né? Pensando em plano cartesiano, né? Eu tenho aqui o ponto 1 e 2. Tudo bem? 2 kg custam 4, né? Então, eu vou passar ele por aqui, passar por cima desse ponto aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Uh! Deu certo. Então, nós temos aqui o ponto 2 e 4, né? E, por fim, nós temos o ponto 500 gramas. Hum... Ah, eu acho que 500 gramas deve estar aqui no meio, né? Se aqui daqui até aqui é 1 kg, né? 500 gramas deve estar no meio, né? Então, vamos girar até aqui. Olha só. Então, esse é o ponto. Eu vou chamar esse ponto de 0,5 e 1. Tudo bem? Bom, agora a parte mais legal, pessoal, é quando você associa uma função... Perdão. Você associa uma proporcionalidade a uma função. Nesse caso, a gente vai fazer uma reta aqui. Olha só. Isso daqui é uma reta, né? Ó. Tudo bem? Eu não vou fazer aqui para baixo, pessoal, porque não faz sentido a pessoa pedir uma quantidade negativa de banana, né? Não faz sentido, né? Não tem lógica, né? Tudo certo? Bom, agora eu vou fazer o uso da tecnologia com vocês, explicar como que isso se aplica através da tecnologia. Agora eu estou com o GeoGebra. No celular você pode baixar esse aplicativo, né? Acho que tem para todo tipo de celular. E eu vou fazer o gráfico de uma função, uma função do primeiro grau, né? Então, abri a caixa de entrada aqui, né? Vou colocar a função... Vou pegar o gancho do exercício anterior, né? Vou colocar a função 2X, né? Que no caso foi o exercício da banana que nós fizemos lá. Olha só, né? Nós temos aqui uma reta, né? Semelhante a que nós fizemos lá. Só que observe que essa reta, ela contempla também os valores negativos, né? Quando eu falo de função, né? Nesse caso, o domínio dessa função, né? Vocês não vão precisar aprender esses conceitos agora, mas enfim. O domínio da função são todos os números reais, né? No caso, é 1, 2, 3, menos 1, um intervalo, né? Entre 0 e 1, todos esses números aqui. Bom, agora eu vou colocar um ponto nesse gráfico. Vamos ver se eu consigo aqui, né? Vou colocar um ponto sobre esse gráfico. Bom, saiu o ponto aqui, né? Vamos mover esse ponto agora, né? Vamos abrir aqui. Vamos mover. E olha só que parte legal. Vamos abrir a nossa janela de álgebra aqui. Lembra que eu falei que eu ia associar a tecnologia? Então, vamos pensar assim na programação de uma balança, né? Uma balança que vai medir a quantidade de banana que você está levando, né? Porque a pessoa não fica fazendo conta toda hora para saber quanto você vai pagar, né? Eu estou movimentando aqui e observe os números que estão mexendo do lado, né? Vamos supor que eu pegue aqui, ó. 1,2 kg. Aqui é 1,2 kg, ó. Observe ali no ponto A, no canto esquerdo, né? 1,2 kg a pessoa vai pagar R$2,40. Então, na tecnologia, o pessoal usa para programar, né? Para que a pessoa não precise fazer o cálculo toda hora, né? Então, é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham matado um pouco da saudade aí do professor Rafael, já que em chat vocês estavam perguntando... O Rafa, né? Aquele grandão, né? O I maiúsculo, né? Então, essa fase do I maiúsculo eu não conhecia. Mas é aquele grandão que tem mais de 2 metros de altura que eu sou um anãozinho perto... Uma anãzinha perto dele. Mas, tudo bem. O que o professor Rafael, então, ele trouxe no vídeo? Há uma contextualização que estabelecia a relação entre o preço cobrado em 1 kg de banana e quanto que eu... Ou melhor, o preço cobrado pelo 1 kg de banana. Então, são essas as duas variáveis. O peso e o valor a ser pago. Correto? Quanto mais eu aumento a quantidade de bananas que eu estou comprando, automaticamente, esse valor tende a aumentar também. Nesse caso dessa contextualização. Nós chegamos na seguinte função para a ideia da banana. f de x, que é a função em relação a x, é igual a 2 vezes x. Por quê? 1 kg eram 2 reais, correto? Como que eu vou, então, vou fazer aquele mesmo gráfico que o professor Rafael fez ali? Qual que é a ideia? Para eu poder montar meu gráfico, eu preciso atribuir, no mínimo, dois valores para x. Podendo ser positivos e ou negativos. Correto? Então, eu vou colocar para a minha função, para o meu gráfico, três valores para x. Menos 1, 0 e 1. Precisa ser necessariamente esses valores? Não. Você tem aí, na verdade, é qualquer valor. A gente acaba trabalhando um pouco mais com esses, dependendo da situação, até porque a gente acaba estabelecendo a relação entre o 0, 1, menos 1, que é positivo e que é negativo, acima e abaixo do eixo. E eles estão mais próximos dos zeros da função. Eles estão mais próximos do ponto inicial, que é o 0, 0. Exatamente. Porque é exatamente aqui, gente. O cruzamento entre o eixo x, que é horizontal e o eixo y, que é o vertical, que é a origem do meu gráfico, que é o ponto 0, 0. Fica mais fácil, né? Eles são mais próximos, então, você não precisa fazer aquele gráfico enorme, aquela reta com 30 centímetros para poder fazer um gráfico. Por isso que fica mais fácil, né? Exatamente. E vocês verão vários outros exemplos hoje de gráficos. Então, qual que é a ideia aqui? Eu atribuí valores a x, porque eu vou substituir... Observe que eu coloquei f de x e coloquei o y. Por quê? Atribuí o valor de x. Para eu poder fazer a representação no gráfico, eu preciso do valor de y. Por que eu preciso desse valor de y? Lembra que a gente falou do par ordenado? O par ordenado, por convenção, ele tem essa ideia. Primeiro, o valor correspondente ao eixo x e depois o valor correspondente ao eixo y. E como que eu vou encontrar, então, o valor de y nesse caso? Substituindo na minha função. A função é duas vezes o x. Se o x é menos 1, duas vezes menos 1. Duas vezes menos 1 é menos 2. Ou seja, meu primeiro par ordenado é menos 1 e menos 2. Zero. Mesma coisa. Meu y será duas vezes o zero, que é igual a zero. Então, eu tenho aqui um par ordenado, que é zero no x, zero no y. Em cima, eu tenho um par ordenado, que é menos 1 no x, menos 2 no y. Um positivo. E y igual a duas vezes 1, que é 2. Então, o último par ordenado é 1 e 2. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos representar e localizar cada um desses pontos no nosso plano. Então, o nosso primeiro ponto. Menos 1 no x. Correto? Até aqui. Menos 1 no x. E menos 2 no y. Então, eu vou fazer a projeção aqui até a gente chegar no menos 2. Achei o primeiro ponto, que é o cruzamento. Segundo ponto. Zero no x e zero no y. Que é exatamente a nossa origem, que é onde os dois eixos se cruzam. Terceiro ponto. 1 no x. E 2 no y. Então, a gente faz aqui o cruzamento das informações. Observem que eu tenho 1, 2 e 3 pontos. Qual que é a ideia agora? Unir esses 3 pontos. Tanto é que eu trouxe até a minha régua. Corre risco dele ficar ainda meio tortinho, mas... A minha reta vai passar em cima dos 3 pontos localizados pelos pares ordenados que nós calculamos. Correto? Lembrando que, se eu continuo atribuindo valores para x, esse gráfico vai continuar aumentando. seja positivamente como negativamente. Então, a ideia da função é ela ser infinita. Que foi o que o professor Rafael mostrou no final. Eu posso ter infinitos valores quando eu estou, por exemplo, aqui no primeiro quadrante, subindo infinitamente na parte positiva. como eu também posso ter infinitos valores na parte negativa, ainda decrescendo a minha função. Lembrando que, para eu encontrar esses valores, atribuo, ou esses pares ordenados do gráfico da função, atribuo valores para x, substituo na minha função, vou achar o valor de y, que é de onde sai o meu par ordenado. E aí, Jonas? Beleza. Algumas características dessa função, nós temos que observar da seguinte forma. Então, é uma equação de primeiro grau, nós vamos ver isso mais para frente, nós vamos comentar. Sempre dá uma reta, né, Ali? Sempre vai dar uma reta. E, nesse caso, foram feitos, aí, se vocês olharem o gráfico que a Alê fez. Pode até colocar na tela para poder facilitar também. Nós temos que observar, né, Ali, que esse é um gráfico que você fez da função y igual a 2x. No que o Rafa fez ali, ele tem uma determinação, né, que não pode acontecer números negativos. Então, nesse caso, né, nós temos que sempre observar esse gráfico aí que eles estão vendo e para poder construir. Lembrando que, como você colocou, preciso pelo menos dois pontos. Dois pontos, você constrói o gráfico. Fez dois pontos ali, traçou a reta, né? Exatamente. Por que que, no caso do exemplo do Rafa, não pode? Porque nós estamos falando da relação entre duas variáveis que são peso e valor a ser pago. Então, assim, se eu não compro nenhuma banana, eu não vou pagar nada. Então, eu tenho ali a origem exatamente no ponto zero, zero. Se eu pegar a função, certo? f de x igual a 2x. Sem essa restrição, sem um contexto, nesse caso, né, que determine essa relação entre as variáveis, eu posso ter valores positivos e valores negativos. nesse caso, dessa função, desse gráfico, nós temos ainda um gráfico de uma função crescente. Ou seja, à medida que o valor, que um valor aumenta, o outro também aumenta. Isso mesmo. E é curioso, eu vou falar como eu aprendi isso daí, né? Eu aprendi sempre como você fez ali. É muito importante para os alunos, talvez nesse primeiro contato dessa construção, o plano cartesiano, eu tenho certeza que eles já sabem resolver e tal, mas é montar a tabela, né, Alê? Exatamente. Montar a tabela foi a forma com que eu, pelo menos, eu aprendi mais fácil, montando a tabela. Eu também, e na verdade, ainda uso isso. Tudo bem que aqui o nosso espaço é curto, mas a ideia da tabela é essa que eu fiz aqui no canto, mas vocês têm aí na tela de vocês a tabela bonitinha que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, atribui valores para X e vai fazendo a substituição e o cálculo. Isso ajuda a visualizar, não é, Jonas? A ideia do par ordenado para poder fazer a localização, não é isso? Isso mesmo, né? Principalmente para localizar. E uma das perguntas até curiosas, né, Alê? Se pode usar qualquer termo. Poderia, né? Se a gente pensar, pode usar qualquer número. A gente utiliza, geralmente, o menos um, zero e um para facilitar a construção, né? Exatamente. Tanto é que vocês verão, por exemplo, no resultado da atividade um, eu trago a resolução para vocês fazerem um print com uma quantidade maior de valores para X e não só três. Aqui, até pela questão nossa espacial do flipchart, até nisso, os três pontos ajudam, né? Mas vocês verão que é possível, sim, eu ir aumentando essa quantidade de valores que eu atribuo a X para determinar o par ordenado, não é isso? Isso mesmo. E um abraço aí para o Rafael. Obrigado pelo vídeo. Estava mandando mensagem aqui. Obrigado, Rafa. Valeu mesmo pelo vídeo. Depois a gente conversa lá, né? É isso mesmo. Obrigada, Rafael. Não sei se você está me mandando mensagem. Mentira, eu sei. Eu sei porque você já me mandou que eu já vi uma. Mas, muito obrigada. Jonas, vamos ver se eles entenderam essa relação. Olha a primeira atividade de vocês, que é tranquilinha, muito parecida com essa daqui. Ela está no caderno do aluno, na página 73, volume 2, parte 1. Dada a função, que é a f de X igual a 3X, construa uma tabela atribuindo os valores para a variável X, que é o primeiro passo para ajudar na construção do gráfico. Em seguida, construa o gráfico dessa função. Aí vocês vão falar, mas, Alessandra, eu não tenho como colocar isso aí no chat. Com certeza que não. Mas, se vocês colocarem pares ordenados, já ajuda a gente a determinar ou a vocês perceberem se vocês fizeram da forma correta ou não. Então, a gente precisa de pelo menos dois pares ordenados que representem algum ponto para a construção do gráfico f de X igual a 3X. Isso mesmo. E se eles quiserem depois, tira uma foto, põe na rede social do gráfico, né, Alê? Joga lá no hashtag eu no CMSP para a gente, quem sabe, ver lá as fotos dos gráficos deles. Exatamente. E até comentar, né? Não a correção apontando certo e errado, mas auxiliando nesse processo. pelo menos uns três minutinhos já que é o primeiro, né, Jonas? Bora lá. Vamos lá, gente. Três minutinhos, eu preciso de pelo menos dois pares ordenados para o gráfico da nossa função. e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Olha, muito legal mesmo. Uma pergunta aqui que veio é que sempre... A pergunta foi, ele sempre tem que passar pelo ponto zero, Alê? Então, ele não precisa necessariamente passar pela origem, que é o ponto 00. Mas, pensando na conceitualização de função, ele precisa sim, já que a ideia é do infinito, passar pelo eixo X. Mas ele pode, por exemplo, fazer isso aqui no menos 3. Eu trouxe exemplos que nós vamos ver que ele vai cruzar o eixo X, mas não necessariamente no ponto zero. Olha na tela de vocês a correção que eu trouxe. Observa que nessa correção, que é o que a gente estava falando, foram seis valores atribuídos a X, embora ali no gráfico eu tenha representado apenas três, pela questão espacial, mas, espacial não, do espaço que eu tinha para representar esse gráfico. Mas observem ali que eu tenho seis valores diferentes para X, representando seis pares ordenados, que podem e fazem parte do gráfico dessa função. Mas eu vou trazer, para a gente poder seguir mais ou menos a ideia, o menos 1, o zero e o 1. Eu olhei no chat, que tem bastante gente que falou, não entendi, principalmente a parte da conta. Presta atenção aqui comigo. Se X vale menos 1, e a função é 3X, Então, eu vou fazer 3 vezes, no lugar do X eu coloco menos 1. 3 vezes menos 1, regra de sinal. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Qual é o meu primeiro par ordenado? 1 negativo do X e 3 negativo do Y. Achei o par ordenado. Vamos para o segundo valor. 0. X vale 0, então é 3 vezes 0. 3 vezes 0, 0. Segundo par ordenado, 0, 0. Terceiro valor, X vale 1. Então, eu tenho 3 vezes o X, que é 1. 3 vezes 1, 3. Terceiro par ordenado, 1 e 3. Então, vamos para a localização no plano. X é menos 1, Y é menos 3. Então, eu tenho aqui que achar a intersecção entre eles. Está aqui, o primeiro ponto. Coincidentemente, nesse caso, já que é a multiplicação, o segundo ponto é o nosso 0, 0. E o terceiro ponto? 1 do X com 3 do Y. Achei os 3 pontos. Agora que eu achei os 3 pontos, o que eu faço? Com a minha régua, eu vou... Unir esses 3. E lembrando que, se eu utilizar os outros valores, eu teria também os pares ordenados da minha função. Inclusive, essa pergunta, a Júlia colocou assim, uma pergunta. Sempre será esses números, menos 1, 0 e 1? Não, não serão sempre esses números. Tanto é que você pode olhar... Põe na tela de novo para mim, por gentileza. Olha que para a resolução, eu também utilizei naquilo que vocês podem fazer o print. Menos 3 para X, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Eu posso usar um número decimal, por exemplo, 1,2 se eu quiser. Eu posso utilizar a representação fracionária, embora não seja tão usual. Então, a gente acaba indo para o valor inteiro, na maioria das vezes. Ou para o valor decimal. Mas não precisa ser apenas menos 1, 0 e 1. Aí eu acabei de ver no chat. E por que o X é menos 1? Melissa perguntou. Ele é menos 1 porque eu atribuí esse valor a ele. Certo? Eu dei esse valor para ele, para que eu possa encontrar o valor de X. Do mesmo jeito que eu poderia dar para ele o valor 5. Se eu dou o valor 5 para X, 3 vezes 5, 15. Então, eu ia ter o par ordenado, nesse caso, 5 como X e 15 no Y. Certo? Então, ele só tem esse valor porque eu atribuí. Só que aí entra o caso da escolha dos números, né? Exato. O 5 e 15, acho que não cabe nem nesse espaço aí. Acho que não ia caber, né? Não, a gente ia precisar de pelo menos mais um flip chart aqui embaixo. Acho que aí eu já não tenho mais idade para fazer a representação lá embaixo. Correto? O Gustavo perguntou aqui, e é interessante, talvez pode ser a dúvida de muitos. Professora, por que você fala F de X? F de X. Porque o F é a ideia da função. Então, pense em F de função. É uma função em relação, ou que está dependendo do valor de qual variável? Do valor da variável X. Então, é a função de X. Se eu tivesse lá, por exemplo, assim, ó. F de M. É a função, que é o F da função, que depende do valor de uma variável M que eu chamei. Correto? Então, a ideia desse F, eu estou falando que é a função. E essa função, ela está dependendo de um valor. Qual é o valor? É o valor que está aqui dentro dos parênteses, que nesse caso é uma variável. Certo, Jonas? Beleza, certinho. Vamos tentar mais um? Bora. Que esse 1, ele é interessante, porque ele não vai cair na ideia da multiplicação. E responde aquela pergunta sobre passar pelo 0, 0 ou não. Olha a nova função de vocês, que também está lá no caderno do aluno, página 73. Então, dada a função F de X igual a X mais 3, construa uma tabela, atribuindo os valores para a variável X, e em seguida, construa o gráfico dessa função. Mais uma vez, eu preciso de pelo menos que vocês coloquem no chat dois pares ordenados que sejam realmente pares que vão representar o gráfico dessa função. E aí, Jonas? Dois minutinhos, três, porque é uma soma, né? É, basicamente, aí dá para fazer quase que de cabeça, né? Exato. Dois minutinhos dá, né? Ok. Vamos lá, gente. Dois pares ordenados da função F de X igual a X mais 3. E aí, gente. Boa. E aí, gente. E aí, gente. Aislar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Muitas respostas aqui, colocando 1 e 4, 2 e 5. Carlos, Nicolas, a Vitória colocou essa resposta. Então muitos colocaram isso e veio também algumas perguntas. Uma das perguntas que eu peguei aqui foi do Lucas. Tem sempre que ter um número negativo e um positivo? Não necessariamente. Você pode usar, que por exemplo, é o exemplo horrível, mas o vídeo que o professor Rafael fez. Naquele vídeo nós teríamos apenas valores positivos porque nós não temos um peso negativo, correto? E não vou pagar um valor negativo. Então não precisa necessariamente ter valores positivos e negativos. Beleza. E as respostas que eu te falei, tá certo? 1 e 5. Colocaram outras aqui também, ó. Menos 1 e 2. Colocaram 0 e 3. Olha, dá uma olhada na resposta que eu trouxe para vocês já pronta, com 6 valores novamente. E aí eu vou seguir a ideia de pegar só valores positivos para a gente poder chegar nesse gráfico. Então, eu vou colocar para esse gráfico 0, 1 e 2 no X. Se X é 0, 0 mais 3 é igual a 3. Então, eu já sei que o primeiro par ordenado, ele é 0 do X e 3 no Y. E agora, Alessandra, aonde que esse ponto vai ficar? Ele vai ficar exatamente aqui em cima do 3. Por quê? O 0 está aqui na origem. Quando eu reflito ele aqui no 3 do Y, eu caio exatamente em cima do ponto. X é 1, correto? 1 mais 3 igual a 4. Então, segundo par ordenado. 1 do X e 4 do Y. Está aqui, ó. Meu segundo par ordenado. Terceiro. Que daí aqui vai até extrapolar, né? 2 do X mais 3 do Y. Até que não. É igual a... 3 do Y, não. 2 do X mais 3 igual a 5. Então, meu terceiro par ordenado é 2 no X com 3 no Y. Para quem perguntou, observe que eu só coloquei valores positivos para traçar o gráfico dessa função. Mas, observa esse detalhe. Aonde que o meu gráfico... Ou, ele vai passar. Ele está meio tortinho, mas... Ele está bem tortinho, diga-se de passagem. Mas, qual que é a ideia aqui? É representar que... Observa. Ele vai... Aqui, ultrapassar o eixo X, mas, necessariamente, ele não passou pelo 0, 0, que foi uma pergunta que fizeram. Não é isso, Jonas? Isso mesmo, não é? Então, essa é a ideia de a gente construir o gráfico, não é, Alê? Exatamente, gente. Muito obrigada. Amanhã, a gente fala um pouquinho mais sobre gráfico, que terão mais alguns exercícios para a gente poder discutir mais essa representação. Valeu mesmo pela interação. Jonas, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, não é, Alê? Isso. Até a próxima, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito. E você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.